Música Nessa sessão, vamos usar um método de aprendizado em grupo conhecido como Random Forest. Esse algoritmo, como a gente já estudou os métodos de aprendizado em grupo, induz várias árvores de decisão e faz avaliando o desempenho dessas árvores através de um processo de votação. Aproveitando, na próxima sessão, a gente vai aprender como salvar o modelo para avaliar esse mesmo modelo com outro conjunto de dados. Nesse caso, a gente vai usar novamente o arquivo segmentchallenge.arff que vamos carregar agora. Vamos então na guia Classify e selecionar Random Forest na pasta Trees. Agora vamos olhar o editor de objetos genéricos. Observe aqui o parâmetro NUMB Trees que está definido como 100. Ele define o número de árvores que serão criadas durante o processo de treino. O número de árvores que serão induzidas. Obviamente, se você colocar um valor muito grande, poderá causar super ajuste, além de ter que aguardar muito tempo pelo processamento de todas as árvores. Por isso, a gente vai alterar aqui o valor para 10. Clicamos em OK. Executamos o modelo. Ele leva alguns segundos para processar. E a gente pode ver aqui que as instâncias classificadas corretamente foram de 96%. Vamos agora, então, aprender a salvar este modelo que foi criado para uso futuro. Esse procedimento é útil, por exemplo, se a gente quer consultar a performance do modelo futuramente para enviar esse modelo para outro local, mas principalmente para poder, no futuro, avaliar outros conjuntos de dados usando o mesmo modelo criado. Quando a gente fala de outros conjuntos de dados, claro, que são dados com novas informações, porém, a estrutura do dado para aplicar o mesmo modelo deve ser a mesma. Então, a gente vai clicar aqui com o botão direito na lista de resultados e selecionar Save Model. Vamos dar a ele o nome modelo e salvar. De volta, a janela de resultados, a gente vai clicar com o botão direito aqui e excluir essa entrada, Delete Result Buffer. Dessa forma, a gente vai ter a certeza que, a seguir, a gente vai estar usando o modelo que foi previamente salvo e carregado. Então, de novo, agora, na lista de resultados, selecionamos agora a opção Load Model e carregamos o modelo salvo anteriormente. Agora, em Test Options, a gente marca Supply Test Set. Clicamos em Set, Open File e vamos selecionar o conjunto de dados Segment Test. E aqui a gente clica em Close. Agora, a gente vem aqui na lista, botão direito, e vamos selecionar Re-Evaluate Model on Current Test Set. Ou seja, vamos pedir para ele reavaliar o modelo com o conjunto de dados carregados nesse momento no ECA. Então, veja que, novamente, o processo é executado e o classificador gera todos os índices e a matriz de confusão. A performance foi semelhante à primeira execução. Vamos, agora, estudar um pouco de mineração de textos. A mineração de textos pode ter vários propósitos. Analisar sentimentos em redes sociais, combater criminalidade, classificar documentos, entre muitos outros. Em nossa atividade prática, nesse capítulo, vamos minerar texto buscando classificar documentos. Documentos podem requerer classificação por muitos motivos. Por exemplo, um escritório jurídico pode querer classificar documentos para encaminhá-los aos setores apropriados. A classificação de documentos segue os mesmos princípios que a classificação de dados estruturados que estudamos até agora. Primeiro, documentos já classificados são carregados para treinar o modelo. A partir daí, esse modelo pode ser usado para classificar novos dados. E, é claro, pode haver aí uma etapa de avaliação de performance. A classificação de texto requer funções de transformação de dados que normalmente têm um custo computacional muito elevado. O documento deverá ser estruturado de alguma forma a fim de que possa ser classificado. Por isso, a necessidade das funções de transformação. Observe os sete documentos na primeira tabela aqui na tela. Os documentos ímpares foram retirados em textos sobre mineração de dados na Wikipedia. E, por isso, na terceira coluna denominada mineração de dados está marcado com o valor 1. Os documentos pares também são trechos de documentos retirados da Wikipedia. Porém, são de assuntos diversos e estão marcados com 0, ou seja, que não são de mineração de dados. Supondo que queremos criar uma base de conhecimento com artigos de mineração de dados. Construiríamos nosso classificador a partir de documentos coletados e classificados. E depois, usaríamos o modelo para classificar novos documentos. Porém, após a coleta desses documentos, é preciso transformar a relação de documentos coletados em um formato estruturado para que ele possa ser minerado. Isso pode ser feito de várias formas. Uma delas, que vamos ver na prática, é transformar cada palavra em um atributo. E a cada instância, indicar se a palavra existe naquele documento, atribuindo o valor 1 à classe, caso contrário, o valor 0. Normalmente, algoritmos de transformação de dados eliminam palavras sem valor semântico. Ou seja, são palavras que não têm valor na classificação. Isso em mineração de texto é conhecido como stop words, que no português seriam palavras como, por exemplo, a, o, quem, d, um, também, entre outras. Cada palavra será transformada em um atributo. Nosso documento poderá conter centenas ou até milhares de colunas em função disso, em consequência disso. Vamos tentar entender esse processo na prática. Imagina que estamos estruturando um documento que a gente pode ver na tabela maior aqui na nossa tela. Primeiramente, o algoritmo vai percorrer o documento todo e toda palavra nova é transformada em coluna. em seguida, o documento é novamente percorrido e se a palavra da coluna é encontrada na instância atual a célula desse valor recebe o valor 1 caso contrário, 0. Se buscamos apenas uma categoria a classe pode ser binária. Se for em várias categorias de documento a classe pode ter um valor para cada tipo de documento. A tabela mais abaixo, menor é uma representação parcial apenas para fins didáticos de como a tabela com os documentos acima, a tabela maior seria estruturada para uma posterior classificação. então observe na tabela menor a segunda coluna administração recebe o valor 1 isso porque no primeiro documento ou seja a linha 1 na tabela maior existe a palavra administração o mesmo ocorre com mineração dados tecnologia olhando a segunda linha da tabela menor nós vemos que administração possui o valor 0 porque a gente não encontrou essa palavra no segundo documento também não encontramos mineração mas encontramos dados e assim sucessivamente o algoritmo vai construindo essa tabela de classificação dos documentos e aí